Em Portados, vamos apresentar o Mini Cabrio, que conta uma história de 25 anos. O Mini Cabrio já comemorou 25 anos desde a primeira comercialização, ocorrida no Reino Unido em 1993. O primeiro Mini com carroceria conversível, denominado Rover Mini Cabriolet, foi lançado no mercado britânico em junho de 1993, influenciado pelo sucesso da versão exclusiva criada pela empresa alemã Lamm Autohaus, dois anos antes e batizada de Mini Lamm Cabriolet. A Lamm Autohaus removeu o teto do veículo e promoveu a venda de 75 exemplares do modelo modificado na terra de sua majestade. O sucesso foi instantâneo e todas as unidades do Mini conversível foram vendidas imediatamente, alcançando o Cabriolet ao status de um dos mais raros Minis já produzidos. Com a alta procura e a consequente exclusividade, por ocasião de seu lançamento em 1993, o Mini Cabriolet custava quase o dobro do valor de um Mini clássico. Hoje em dia, o novo Mini Cabriolet lançado no mercado europeu vem com novas atualizações de design e tecnologia. Além do teto de acionamento totalmente elétrico, cada Mini Cabriolet vem com faróis e lanternas equipados com LED, controle de distância de estacionamento, traseiro, PDC, tela de 6,5 polegadas, chamada de emergência inteligente, rádio digital e conectividade Bluetooth, entre outros itens de série. Atualmente, o Mini Cabriolet é oferecido em cinco opções de motorização, One, Cooper, Cooper S, Cooper D e Cooper SD, equipadas com motores de 3 ou 4 cilindros, movidos a gasolina ou diesel e associadas às transmissões automáticas ou manuais de 6, 7 ou 8 marchas.